E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal. E hoje eu vou te mostrar como fazer para cadastrar no trabalho conosco seu currículo para concorrer a uma vaga de emprego na Suzano. Isso mesmo, Suzano é uma das maiores empresas brasileiras em produção de celulose. Atravessa, não me engano, da fibra do eucalipto. Enfim, Celulose Papel é uma empresa gigantesca do Brasil, vale muito a pena você dar uma atenção nessas oportunidades que tem de emprego na empresa. E eu vou te mostrar nesse vídeo como a gente vai fazer isso, todo esse processo. E também vou te explicar como é trabalhar lá, salários que pagam, perguntas de entrevista. Enfim, o tutorial mais completo que você vai ver na internet a respeito de mercado de trabalho, trabalho conosco, inserir currículo, tudinho, você vai conferir nesse vídeo. Vamos lá, então. Vamos direto ao ponto. Site da Suzano, suzano.com.br. Vamos clicar nesses três pontinhos aqui. E ir na parte de trabalho conosco, bem aqui. Agora a gente foi para a parte de trabalho conosco e vamos clicar em nossas oportunidades, exatamente aqui. Agora a gente foi redirecionado para o site jobs.kinobai.com. Essa empresa, a Kenobai, é o que faz o processo seletivo da Suzano. E ela é uma empresa muito top. Ela foi comprada agora pela Gup, ou Gupai, uma das maiores startups brasileiras. Então assim, pode confiar, pode cadastrar o seu currículo sem problema algum, porque essa empresa é muito boa. Ela, além de ser transparente nos processos seletivos, ela apresenta várias empresas nacionais linkadas a ela, onde ela faz todo o recrutamento do processo seletivo. Então, vale a pena te cadastrar, porque tem várias empresas que colocam o cadastro aqui. Ó, oportunidades que tem no momento para bancos de talentos, ó, para bens de consumo, digital, finanças, florestal, industrial, manutenção, marketing, novos negócios, saúde, segurança e suprimentos. Aqui são as que estão exatamente no dia que eu estou fazendo o vídeo, né? Com certeza. Pô, que bonita essa foto aqui, hein? Os eucalipto tudo retinho, é top mesmo. Então vamos dar uma olhadinha em como a gente vai fazer para se candidatar. Vamos ver aqui uma assistente administrativo. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui está uma breve descrição da empresa. O que a Suzano espera de você, o que você tem que ter requisitos para poder se candidatar nas oportunidades. Quem nos inspira, que é o tipo de valores que você vai ter para trabalhar na empresa. O que você vai realizar dentro da empresa. Não temos muito mais no papel da vida, cuidamos do banco. Aqui vai ser os benefícios que a empresa paga. Ó, cuida da saúde, plano médico, odonto, segurança de vida. Existem VR e refeitório para alimentação. Ó, sabemos que renda fixa é importante. Além disso, oferecemos grana a mais através do nosso programa de remuneração variável. Legal. Para você preparar para o futuro, temos a previdência privada. Praticamos o home office, flexibilidade de horários. Para gerar, compartilhar valores, produzimos cursos e treinamentos. É bom. Pô, legal o formato também. São poucas empresas que fazem esse tipo de formato para informar os benefícios que elas dão, né? Ó, para a família, os benefícios. E a Suzana faz bem. Então assim, são três tipos de benefícios top, hein? Suzana, muito bom em benefícios. Vamos ver como é que envia o currículo. A gente clica naquele botãozinho verde, envia o seu currículo para a gente fazer o cadastro. Agora aqui, ele vai te pedir o teu e-mail. Se tu não tiver um e-mail, eu vou botar em qualquer e-mail. Qualquer e-mail, arroba gmail.com Porque não vai ter esse e-mail. Opa, Wallace. Tem. Ai, meu Deus. Tem o qualquer e-mail mesmo. Achei que não existia. Tem o Wallace. Tem o qualquer e-mail. Vamos voltar. Vamos botar, então, qualquer e-mail. Qualquer e-mail. Ah, sim. Ó, eu boto esse e-mail qualquer e vai pedir fazer um cadastro. Você vai confirmar o e-mail, nome, sobrenome, criar uma senha e a participação que concorda. Só isso, você já vai receber um e-mail dizendo que você fez o cadastro. No portal, que é bem simples. Ó, eu já tenho cadastro. Ó, lá atualiza. Já vou colocar minha senha aqui. E vou entrar na empresa, no site. Ó, agora eu tô sendo redirecionado. Bom, como é que funciona agora aqui? Aqui é um pequeno formulário onde tu faz todos os teus dados aqui, ó. Vai anexar o currículo aqui no primeiro momento, tá? Pra ser administrativo. Depois tu vai preencher esses dados. O aportador de licença, se você é ou não. O RG, o seu número. CPF, gênero, estado civil. Competências, ó. Nível de formação acadêmica. Você vai dizer o que você tá fazendo. Ó, informações. Telefones. Seu número de contato que é internacional. Se você tiver. Vai botar sim ou não. Não. LinkedIn. O seu link do LinkedIn. Se você tiver, né? Não precisa colocar. País. Se é pretensão salarial. Como é que digita aqui, ó. Você vai botar um e só vai preenchendo com zero. Aí ele mesmo vai botando ponto e vírgula, tá bom? Empresa, cargo. Experiência profissional. Parte das experiências. Você vai preencher agora essa parte que provavelmente é direcionada pra vaga, tá? Que são perguntas adicionais. Você vai botar sim ou não. Vai preencher tudo. E aqui no final, depois que você botar concordo, ó. Vai aparecer pra você enviar os dados. Claro que eu não vou enviar os dados porque não vai passar. Porque os meus dados não foram encaminhados. Depois que você fizer isso, ó. Você vai vir em minhas candidaturas. Vai aparecer as candidaturas que você fez. E aqui você consegue acompanhar. Quanto tempo demora um processo seletivo na Suzano? Você consegue olhar. Aqui vai aparecer as etapas do processo seletivo. Qual a próxima etapa. Se vai abrir o teste online ou não. Tudo vai vir aqui nas minhas candidaturas. Então aqui você consegue acompanhar todo o seu processo seletivo dentro da Suzano, tá bom? Agora eu vou passar pra segunda etapa. Que são coisas mais informativas. Eu quero saber se você conseguiu entender até essa parte. Que significa charlas, pagar de emprego, candidato, currículo, enfim. Tudinho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Outra coisa. Agora eu vou passar pra outra etapa. Eu vou te pedir uma gentileza. Se o conteúdo que eu tô te entregando realmente te deu um valor. Tem como deixar teu like e se inscrever no nosso canal. É muito importante pra atualizar todo esse tipo de engajamento. Que aí o YouTube me mostra pra cada vez mais pessoas. E eu consigo jogar esse vídeo pra mais pessoas. E conseguir ajudar cada vez a maior população a conseguir um trabalho, tá bom? Conto com a tua ajuda. Vamos lá. Como é trabalhar na Suzano? Esses sites que tu me acompanha, eu falo com muita frequência. É tipo uma rede social de funcionários. Os funcionários fazem o cadastro aqui de como foi a empresa pra eles. Eles prestam informações sobre o salário, a entrevista, a avaliação. O que eles acham da empresa e não acham. Então é um bom termômetro pra você ter uma noção de como é a empresa. Então como é trabalhar na Suzano? Vamos vir em avaliações. E agora, olha. 95% de recomendações. Eu já imaginava esse valor só na parte dos benefícios. São um monte de benefícios que a emprega paga pros seus funcionários. Então ela é muito bem qualificada em questão. Olha lá. Qualidade de vida. Não equilíbrio entre vida e trabalho. Claro que sempre vai ter alguém que vai reclamar, né? Mas, olha. O auxiliar de produção de limênia. Ele tá dizendo que é uma ótima empresa pra se trabalhar. O valor de alimentação é um valor muito inferior dos outros concorrentes. Aqui. Estabilidade, cordialidade, flexibilidade, aprendizado. Não tivemos contratempo em trabalhar nessa empresa. Um assistente técnico de administrativa que eu tava fazendo agora. Avaliação. Então aqui a gente consegue ver todas as avaliações da empresa. Se você consegue ter uma noção de como é. Bom. Depois daqui vamos ver, então, quanto será que ela paga, né? Não adianta ser boa aqui, mas vamos ver em questão de salários como é que ela é. Só deixa eu botar a mensal aqui, senão vai aparecer um valor absurdo. Estagiário, 2 mil. Analista, 700. Estagiário, 1,900. Então, mais ou menos 2 mil. Um gerente, 26 mil. Mas também imagina o grau de responsabilidade pra um gerente ganhar 26 mil. Mais uma variável de 7 mil. O salário dele vai pra 30 mil. Imagina. Auxiliar administrativo, supervisor, 8,900. Ó. Um analista, mas nem geral. Auxiliar administrativo que a gente tava olhando, ó. De 2 a 3 mil. Assistente administrativo, de 2 a 2 mil. Ó. Um consultor, de 9 a 10 mil. Aqui você vai conseguir olhar todos os salários. Ah, mas então quer dizer que um estagiário recebe 2 mil reais. Na verdade, depende do cargo. E esse salário, ele não entra, tá? A parte de bonificações, mensalibilidade, enfim, o que você ganha adicional. Esse é o salário base, a remuneração base que eles vão falar com você. Então esse salário aqui é só porque você tem uma base da média que a Suzano parte, tá? Agora vamos pra parte de perguntas e entrevista. Quais são as perguntas realizadas na hora da entrevista? Aqui tem 218 cadastradas. Ó. E aqui é todos os cargos, ó. Estagiário é um monte de vaga que tem. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma outra diferente aqui. Assistente administrativo que eu tava acompanhando ali. São duas. Ó, fez a candidatura online, exatamente como eu tô te mostrando. Começou um breve bate-papo por telefone, me ligaram antes de me ajudar nessa conversa. Depois uma entrevista com o RH, depois a equipe de gestão da empresa e assim terminou o processo. Sobre a minha formação acadêmica e outra pergunta. Ó, entrevista por telefone. Pergunta. Se já realizei algum projeto, se fui decidido no mesmo, falar sobre alguma realização em minha vida. Aqui são duas perguntinhas. Vamos ver de estagiário que é um monte. 54 perguntas e entrevistas para estagiário. Olha só. O que você tem que é a cara da empresa? Olha que pergunta boa. Vamos ver. Tá, mas eu não sei responder essa pergunta, Atalizio. Como é que eu vou responder um tipo de pergunta desse jeito? Não sabe, vai pro Google. Ó. O que responder... O que responder por que você quer trabalhar na empresa? Aqui. O que você sabe sobre a empresa? O como responder o que você sabe da empresa? Ó. Por que eu sou a cara da empresa? Pode elogiar a empresa em determinados aspectos, para além da cultura, colocando interesse em primeiro lugar da empresa e não em você. Pode dizer que é um consumidor dos produtos ou serviços e admira muito a qualidade oferecida. Mencione o ambiente, organização, amizão, os valores. Então, se você for pro Google, todas as perguntas que você não souber responder, vai ter uma ideia de alguém que já fez, ou algum especialista de RH vai te dar uma dica sobre o que você vai responder na hora de uma entrevista. Assim, você consegue ir bem, mais posicionado, mais confiante, porque você sabe o que vão te perguntar, então você vai saber o que vai responder. Assim, você vai passar credibilidade, que é um dos fatores muito importantes na hora de uma entrevista. Além de saber o que vai responder, do que eles estão te perguntando, você vai passar uma confiança, uma confirmação. E isso, olha um currículo seu e de outro que é igual, você sendo bem melhor na entrevista e tendo mais confiança, falando sobre o que eles querem ouvir, com certeza isso vai te ajudar a desequilibrar pelo teu falado na hora de um processo final de eliminação. Pessoal, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo que eu atualizo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou te pedir a gentileza, deixe teu like, se inscreve no nosso canal. No final desse vídeo vai ter outros players do Thumbnails ali com várias outras empresas que eu acredito que vai te ajudar demais também nessa jornada para o sonho da vaga de emprego. E uma dessas principais empresas tops do Brasil. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, eu espero realmente ter te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!